Vai! Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o brincha, hein? Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha irmã Que querendo ficar nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmã Que querendo ficar nananá Oh nananá Oh nananá Olha as amigas da minha irmã Que querendo ficar Segura?